Este é o canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi gente, o homem do oi gente, Eli Correia, o homem da saudade. Sim, este é o canal da saudade. Então eu vou pedir para você se inscrever. A sua inscrição é muito importante para cada dia mais o nosso canal se fortalecer. E peço então que vocês também deem aquele like, façam aquele joinha e acionem o sininho. E mandem a sua carta. Todos nós temos uma história. Então mande a sua carta de saudade que eu quero narrá-la aqui no canal YouTube. Você pode mandar para cartasaudadeelicorreia.com E eu espero a sua carta e a sua carta estará participando de uma promoção valendo um smartphone. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, um segredo do meu marido que todos sabiam, menos eu. Dizem que quando a vida de uma pessoa vai indo bem, quando tudo está dando certo, alguma coisa ruim acontece. E comigo estava exatamente assim, tudo caminhando bem, tudo dando certo. Mas como não sou diferente de ninguém, aconteceu. Sim, aconteceu algo de muito ruim, algo de muito triste. Já tentei escrever essa carta várias vezes. Começo, desisto. Começo, desisto. Começo outra vez e paro. Não consigo, porque é tudo muito delicado. Esse assunto do qual eu vou tratar, esse assunto que acabou por me envolver, é muito delicado. E todos vão entender o porquê. Se eu consigo escrever essa carta, agora, essa aqui, é porque foi o único meio que penso nesse momento existir para localizar Clóvis. Nos meus 17 anos, eu conheci um rapaz. Aos 19, eu fiquei grávida dele. E dei a luz a uma linda menina, a Nanda. Vivíamos muito bem. Éramos felizes, felicíssimos. Como eu disse no começo, tudo estava dando certo. Tudo era muita alegria. Embora todos soubessem de uma coisa. Porém, ninguém me disse nada. Ninguém me alertou. Ninguém me falou. E como eu dizia, a nossa vida era um mar de rosas. Eu não tinha do que reclamar. Tudo sem defeitos. Até que um dia, o mundo desabou sobre mim. Ele, Clóvis, assumiu nossa filha e fomos morar juntos. Fomos morar, na verdade, com dois irmãos e um tio. Uma família até relativamente grande. Dois irmãos, um tio. Eu, ele, Clóvis. E a nossa filha, a Nanda. E durante dois anos nós convivemos. Eu sempre dizia pra ele, Clóvis, assim que a gente puder, vamos alugar uma casa. Vamos alugar um apartamento. E ele concordava comigo. Assim que pudéssemos, ele dizia, vamos alugar um imóvel. Mas, com o passar do tempo, eu não sei o que começou a acontecer, embora todos soubessem. Todos na família sabiam. Isso eu vim a saber depois. Que todos sabiam. Mas ninguém me disse, ninguém me falou. Clóvis foi esfriando comigo. Clóvis começou a se distanciar de mim e de sua filha. Um dia, chegou pra mim e disse, eu vou para o Rio de Janeiro. Eu vou a trabalho. Eu implorei pra que ele não fosse. Ou então, que fôssemos juntos. Eu tô pra o que der e vier, Clóvis. Eu tô pra o que der e vier. Vamos juntos, então. E ainda completei. Nada mais justo que a mulher acompanhe o seu companheiro. Nada mais justo que a mulher vá junto do seu marido. Eu implorei, chorei. Por fim, eu tive que concordar com ele. Com ele ir sozinho para o Rio de Janeiro e procurar um trabalho. Eu não sei por que razão que ele queria e batia Rio de Janeiro. Poxa, no estado de São Paulo tem tantos lugares. Não sei por que o Rio. Porém, era isso e acabou. E eu tive que concordar. E ficou mais ou menos assim. Quando ele se acertasse no Rio, ele viria me buscar. Mas sabe quando uma pessoa fala por falar? Fala da boca pra fora. Mas tudo bem. Acontece que, dias depois que ele foi para o Rio, dias depois, eu descobri que estava grávida de novo. Então, foi quando eu perguntei ao pessoal, ao tio, aos irmãos, onde Clóvis estava trabalhando no Rio. Porque, pra mim, ele não mandou nenhum recado, não mandou nenhuma mensagem. Onde ele estaria trabalhando de verdade no Rio? Já que ele não tinha me dado endereço, não tinha entrado em contato comigo, não tinha mandado nenhuma mensagem. O que mais me revoltou é que os parentes sabiam. Os irmãos sabiam. O tio sabia. E, mais uma vez, não me falaram nada. Talvez, hoje eu penso, pra me poupar de um sofrimento maior. Mas, a verdade é que, quando eu descobri o que eles escondiam, eu fiquei revoltada. Eu fiquei muito, muito, muito revoltada. Eu me senti humilhada. Ele foi para o Rio de Janeiro, sim. Mas, não pra trabalhar. Mas, sim, pra morar. E, quando eu descobri que ele foi pra valer e não tinha nenhuma intenção de vir me buscar, não tinha nenhuma intenção de me levar com ele, quando se acertasse lá, o objetivo dele, ter ido ao Rio, foi outro. E eu obriguei o tio dele. Eu obriguei, inclusive, os irmãos dele a me dar o endereço. E por que tanta onda? E por que tanto mistério? E por que tanto segredo? Ele é pai da minha filha. E tô grávida novamente dele. Por que esse segredo todo pra me dar o endereço? Diante da situação e diante, até vou dizer, do meu desespero, porque eu tô agora esperando outro filho, o tio falou, então tá aqui, olha, o endereço dele é esse lá no Rio de Janeiro e acabou. Vai lá e resolve com ele. E, então, de posse do endereço, eu fui para o Rio no mesmo dia. Cheguei no Rio de Janeiro ansiosa pra chegar logo onde ele morava, porque não era bem no Rio de Janeiro, era num daqueles lugares lá do Rio. E, então, quando eu chego lá, que eu descobri o porquê ninguém queria me dizer nada, o porquê que todo mundo fazia questão de me esconder, sabe, alguma coisa assim no ar, que não se falava, não se dizia. Ao chegar lá, é que eu fiquei sabendo. Sim, eis que o homem, pai da minha filha, Ananda, e do qual eu estava mais uma vez grávida, foi morar no Rio de Janeiro e morar com alguém, com uma pessoa. Quer dizer, ele não iria voltar a me buscar conforme ele tinha prometido. Ele não tinha vindo para o Rio para tentar a vida e, dando certo, ele iria, sabe, me levar. Não! Ele já foi pra morar e morar com alguém. Mas o que mais me chocou, e agora talvez eu entendia o porquê todos fizeram tanto segredo, tanto mistério, foi que Clóvis não veio para o Rio morar apenas e tão somente com uma outra pessoa, com uma outra mulher. Ele estava apaixonado e veio para o Rio morar com um outro homem. E agora eu descobria que Clóvis era bissexual. Imaginem como eu fiquei. Imaginem eu ali grávida de um filho com outra menina segurando as mãos e lá no local eu vejo os dois apaixonados morando no mesmo apartamento. Foi a coisa mais chocante. Se talvez tivesse me dito, se tivesse me preparado, não. Simplesmente eu vim com a cara e a coragem para me deparar com uma situação dessas. horrível. Eu queria me matar. Eu queria matar ele. Eu queria... Olha, eu não sabia o que fazer, não. Eu podia estar me preparando para tudo. Eu podia estar preparada para tudo, mas menos para isso. Me deparar com vamos dizer assim, meu marido, pai de meus filhos com um outro homem. Não que isso seja hoje uma coisa do outro mundo, mas para mim foi um choque que eu jamais, jamais passou pela minha cabeça que meu marido, pai de meus filhos fosse bissexual. imaginem como eu fiquei, imaginem como eu fiquei ao me deparar com o casal, meu marido e seu companheiro. foi a coisa mais horrível que eu senti em toda a minha vida. Perdi o chão, fiquei sem saber o que fazer, fiquei desorientada, fiquei totalmente alheia a tudo. foi o fim de um homem para mim. E por incrível que pareça, foi o fim de uma mulher. Porque eu fiquei desnorteada, arrebentada, acabada, destruída. Sim, basta qualquer pessoa se colocar no meu lugar. E olha, por muito pouco, mas pouco mesmo, eu não perdi a minha gravidez. Porque eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal. Voltei para São Paulo inconformada com tudo. Fui morar sozinha com a minha filha e esperando nascer o meu bebê. E como de fato aconteceu meses depois. Hoje, Ananda está com oito anos e Fernanda está com seis. E o motivo desta carta que mando para que o Helico reanarrem essa minha história. É porque Clóvis, eu soube, está com Aides. E minhas filhas gostariam de vê-lo. Para elas, para elas, o pai é o pai. Não importa o seu gênero, vamos dizer assim. E eu não sei o que dizer a elas. E escrevo essa carta atendendo um pedido, inclusive, da mais velha, a Ananda. Pois depois que eu descobri a sua bissexualidade e ele, logo após eu ter estado lá no Rio, ele também soube que tem Aides, desapareceu. Ele sumiu, sumiu, desapareceu. Clóvis, suas filhas querem te ver. eu não sei como é que você está com o HIV, com essa doença Aides. Não sei se você está sendo bem cuidado, se você está se tratando, porque hoje existem muitos medicamentos que fazem com que a pessoa com Aides, fazem com que a pessoa que tem o vírus HIV viva normalmente. Então, eu não sei como você está. Elas querem te dar carinho, elas querem te dar amor. As tuas filhas querem saber de você. Elas querem sentir também o amor de pai. De minha parte, eu não posso mentir. Eu ainda tenho raiva de você. Eu não posso mentir, Clóvis. Publicamente, eu digo, eu ainda tenho ódio de você. Mas as meninas, claro, são suas filhas. E é muito natural que elas sintam sua falta. Sintam falta da sua presença, do seu amor, do seu carinho. Então, eu mando essa carta para você dizer onde você está. Se você não puder vir até elas, eu vou levá-las até você. Porque não é justo que você, de repente, esteja distante, sofrendo, quem sabe. E eu esteja aqui, vendo as minhas filhas também sofrendo. E eu não tenho nada a ver com a sua vida. o que eu quero é que você mande notícias. Diga onde você mora para que eu possa levar as meninas para ver você. essa é a minha história. História que a vida escreveu. que saudade de você. Um segredo do meu marido que todos sabiam, menos eu. História do canal YouTube Eli Correia Oficial